Fala, bonita, seja muito bem-vindo ao Front Beginner, se você não me conhece, meu nome é Jorge e hoje a gente vai falar sobre um tema aí que talvez muitos de vocês tenham dúvidas, a gente tem até alguns no canal falando sobre, mas eu vou falar especificamente hoje sobre três tópicos que eu acredito que caem praticamente todo o teste técnico de desenvolvedor front-end React, beleza? Então vai ser meio que exclusivo para React, mas se você não estuda React, só substitui ali algumas coisas do React que eu vou falar pelo framework que você trabalha, tá bom? Mas o resto é que as outras duas coisas vão cair praticamente sempre, né? Eu estava conversando ontem com um colega meu, quem não sabe eu estou em Porto Alegre e ainda estou de férias, então eu vou estar de férias por mais alguns dias Eu estou assim bem ocioso e estou respondendo praticamente todo mundo que me manda dúvidas, todo mundo do canal que pergunta alguma coisa sobre programação, eu acabo respondendo. Eu estava conversando ontem com um colega que veio no meu Instagram falar comigo e ele é de São Paulo A gente estava trocando algumas ideias sobre programação e ele fez algumas perguntas para mim e eu achei o tema muito interessante o que eu respondi para ele e eu vi que não tinha nenhum vídeo gravado com esse assunto aqui no canal ainda Eu falei, por que não gravar um vídeo sobre exatamente isso? Que é tentar explicar assim o que realmente cai no teste técnico de front-end em quase todos os lugares, tá? Porque são coisas que se vocês praticarem muito, se vocês souberem fazer decore salteado como é o que dizem aí É muito, muito provável que vocês vão conseguir entrar e vão conseguir passar nessa fase de teste técnico E eu também vou dar algumas dicas que eu acabei também trazendo para esse meu colega lá no Instagram Vou passar aqui para vocês Bom, primeiro de tudo, pessoal, vocês precisam, sim, se inscrever em várias vagas aí, o que tiver de opção O que vocês acharem no LinkedIn, o que vocês acharem em qualquer lugar Mas seu currículo não custa nada mandar O não você sempre vai ter, então realmente não custa nada mandar Uma outra coisa que vocês precisam fazer muito, pessoal, é pesquisar sobre a empresa que vocês vão trabalhar, né? Bom, como que funciona, então? Normalmente você vai ter um primeiro contato que é feito por uma pessoa da RH Essa é a primeira fase, o primeiro contato Eles vão te ligar, falar um pouco sobre a empresa, você vai falar um pouco sobre você Se até ali, tudo bem, praticamente sempre que eles entram em contato Você sim vai para a segunda fase fazer ali o teste técnico Que normalmente ocorre na segunda fase Então nessa primeira fase, você já viu que a empresa tem interesse em você Então o que você vai procurar a partir de agora? Você vai pesquisar como funciona o processo seletivo daquela empresa Você pode perguntar algumas coisas para essa pessoa que entra em contato com você? Sim, normalmente essa pessoa já vai te dar alguma instrução De como vai ser o teste técnico Se vai ser, por exemplo, um live coaching onde você vai codar com a pessoa Ou se vai ser um teste onde você vai codar sozinho em casa E vai ter 5, 7 dias para fazer Ou se vai ser questões técnicas Normalmente a pessoa já vai te falar isso E se ela não te falar, é uma coisa que você pode perguntar Mas também não pergunte muito, né? Eu acho que assim, pergunte o básico para você também correr atrás do resto Existem algumas plataformas como, por exemplo, o Glassdoor Para quem não conhece, o Glassdoor é uma ferramenta sensacional Para você saber média salarial Para você saber se a empresa é uma boa empresa para se trabalhar E sim, pessoal Para você saber como funciona o processo seletivo Praticamente todas as empresas têm lá um cadastro no Glassdoor E as pessoas que participaram de processos seletivos Que trabalham lá nessas empresas Elas deixam lá seus feedbacks E é muito importante vocês se atentarem a isso Então quando uma empresa te chamou Fez esse primeiro contato Você vai para o Glassdoor procurar saber como funciona o processo seletivo daquela empresa Como são as fases E como é dividido O que vai acontecer no primeiro momento Num segundo Num terceiro Num quarto Se tiver Porque algumas empresas têm Isso também é muito dinâmico E muda muito de uma área para outra dentro da empresa Mas lá você consegue filtrar até pela área que você está entrando Então isso é bem legal Feito isso, você vai descobrir algumas coisas de como a empresa trabalha De como é o teste técnico, por exemplo De perguntas que às vezes foram feitas para as pessoas Que já fizeram aquela entrevista antes E aí você tem uma base melhor para se preparar Mas falando agora sobre a preparação em si O que você de fato, assim, eu considero muito importante você saber Quando você vai fazer uma entrevista de front-end Web React Bom, o primeiro tópico que eu acho que cai praticamente em qualquer uma Na verdade assim Esses três tópicos eles andam juntos Mas eu vou falar primeiro O que acho que você vai ter que estudar primeiro Para você depois entender os outros, né? A coisa que mais cai, na minha opinião Que você precisa saber fazer muito bem É consumir uma API Então você vai precisar saber fazer requisições, HTTPS Para buscar dados num back-end, num servidor Que é consumir essa API Trazer esses dados para o seu front-end E expor em tela, tá? Esse é o básico, pessoal Por que vocês precisam aprender a fazer isso? Quando vocês vão para um teste Vocês não sabem qual é a API Que aquela empresa vai usar ali De exemplo, de modelo Para você trabalhar Então é muito importante que vocês façam isso com várias APIs Se você jogar no Google A API tem a API de piada Tem a API de Pokémon Tem a API de Yu-Gi-Oh! Tem a API de Rick e Morty Tem a API do que vocês quiserem lá De personagens, né? De tudo que vocês imaginarem tem O Chuck Norris também tem É muito boa E aí o que acontece, pessoal? Por que é importante vocês consumirem várias APIs diferentes? Porque na hora do teste técnico Vamos supor que seja um live code E o live code é quase que certeza que vai cair isso Porque o live code normalmente você tem uma hora Uma hora e meia para fazer algo E pessoal, uma hora, uma hora e meia É muito pouco tempo para você fazer alguma coisa Rodando com uma pessoa te observando Você já vai estar um pouco mais nervoso do que o normal Então assim, provavelmente vai ser Consumir uma API Expor em tela, fazer uma lista Alguma coisa assim Então por isso que é importante Eu bato muito nessa tecla Você tem que saber consumir uma API Aqui no canal a gente tem vídeo pessoal Ensinando a como fazer isso de duas maneiras De uma maneira mais simples De uma maneira mais avançada E ainda vai ter uma maneira mais avançada ainda Que é como a gente de fato faz em um trabalho Mas eu acho que para um teste Nem precisa ser dessa forma mais avançada As que a gente tem aqui no canal são o suficiente O que acontece, pessoal? Você vai consumir E você vai trazer os dados para o seu front-end E por que eu insisto em vocês fazerem isso com várias APIs? Porque vocês precisam aprender a ler a documentação da API Saber qual rota bater Saber o que vocês querem buscar dentro daquela API Entender um pouquinho como funcionam as queries daquela API Para você trazer às vezes dados já filtrados Mas o mais importante E aí agora vem o segundo ponto Que eu acho que é fundamental vocês saberem trabalhar É trabalhar os métodos de Array Porque quando você puxa dados dessa API Normalmente isso vai vir lá no formato JSON A gente, né? Dependendo do que você estiver utilizando Vai converter ali para o formato de objeto Dentro do JavaScript E agora você vai precisar de uma coisa muito importante Que é conseguir extrair os dados daquela API Porque às vezes está em data Às vezes está dentro de data Você nunca sabe como que Na verdade sim Se você ler a documentação você vai saber Mas pode acontecer às vezes de Todos os dados estarem dentro de um primeiro nível De um Array que já está no primeiro nível Mas às vezes a gente tem um data E aí tem um objeto E aí tem data E daí tem um Array de dados Que a gente de fato quer Então vocês têm que saber essas coisinhas Porque às vezes é o que confunde vocês no começo Vocês não conseguem pegar os dados que vocês querem utilizar É muito importante usar console.log Aqui para vocês realmente ele Dar um console E ver o que está saindo da requisição HTTP Dos dados que está enviando Às vezes você não está navegando no nível correto Às vezes você precisa entrar um objeto para dentro Um Array para dentro que seja, né? Você precisa ir um pouquinho mais fundo ali Dentro disso E por que é importante você saber utilizar os métodos de Array? Porque provavelmente você vai fazer isso, né? Usando aí filter Usando som Usando mais na verdade Um map talvez Porque sempre que uma API te traz dados Normalmente ela vai te trazer muitos dados E às vezes o problema que você tem que resolver Não precisa de todos os dados Ou às vezes você tem que pegar uma coleção de dados de um lado Uma coleção de dados de outro E juntar para fazer alguma coisa Também pode acontecer, né? Consumir duas rotas de API diferentes E juntar esses dados Então é importante que você saiba utilizar muito bem os métodos de Array, né? Seja reduce, seja map, seja filter Que são praticamente aí os que eu considero mais essenciais Para um primeiro momento Porque você praticamente vai ter que usar eles Para fazer alguma coisinha ali E expor em tela Se vai vir uma lista de coisas Provavelmente você vai ter que usar um map Para expor isso em formato de lista, né? Você não vai querer fazer um por um ali dentro Nem vai ter como, né pessoal? Não vai ter tempo hábil para isso Você vai precisar fazer um map Então saber os métodos de Array É o segundo passo que eu deixo que é bem importante Para o terceiro passo Que também é importante, pessoal E que agora eu digo para vocês Por que esse teste é tão completo Porque ele avalia o teu conhecimento de requisição, né? HTTP, de consumir API Que é uma coisa que a gente faz muito no dia a dia Ele vai considerar também essa parte de manipulação de método de Arrays Que é uma coisa que a gente faz todo dia e toda hora no nosso trabalho E por fim, pessoal Você vai ter que armazenar tudo isso em algum lugar Quando você extrai o dado da API Você vai ter que colocar esse dado aonde? Numa variável de estado E aí agora sim, falando especificamente do React Você vai ter que usar o UseState Então, mais uma vez Já vai mostrar um outro conhecimento seu Dentro do React Que é o uso do UseState E armazenando dentro de um Array, né? Porque essa vai vir uma coleção de dados Então você vai armazenar usando o UseState Praticamente, eu considero esse um teste bem completo Para um júnior e talvez até para um pleno Porque o que vai diferenciar ali é a qualidade de código Daí como você faz as coisas Talvez um teste ou não, né? Mas, de fato Você aí vai conseguir trabalhar três coisas fundamentais Que a gente usa muito no dia a dia Que é o UseState do React Uma coisa que é praticamente usada todo dia Manipulação de Array Que é algo que também é muito, muito, muito usado E que é muito importante vocês saberem muito bem E requisição HTTP Consumir API Que é algo que também a gente faz toda hora Dicas essas que eu posso dar Ainda além dessa parte Outras coisas que vocês podem estudar E avançar um pouquinho O estudo de vocês é paginação Então, consumir uma API Que é paginada E saber fazer uma paginação no front-end Então, você clicar lá na página 1 Sai uns dados ali Sai 20 dados Você clicar na página 2 Ele vai puxar os próximos 20 dados daquela lista Então, isso é uma coisa legal de você fazer E acho que uma coisa também bacana Que às vezes pode cair É saber utilizar um form de busca Então, você criar uma barra de pesquisa Onde a pessoa vai digitar lá Por exemplo, Pikachu E vai buscar os dados Daquele Pokémon Pikachu Então, isso é uma coisa bem interessante Que vocês também aprenderem a fazer Pode ser que no teste Caia esse tipo de requisição Esse tipo de consumir uma API Não você trazer os dados E só expor em tela Mas com o usuário digitar alguma coisa Você buscar os dados E aí expor em tela Os dados que o usuário colocou Por isso que é importante Vocês aprenderem a ler A documentação da API Lá vai estar explicando Tudo que vocês precisam fazer Para esse tipo de coisa Só que cada API muda a documentação, pessoal Cada pessoa escreve uma documentação De um jeito Apesar de existirem padrões Cada pessoa vai ter uma particularidade No formato de escrever essa documentação É importante que vocês entendam O que cada coisa é Para vocês saberem e utilizarem Quando estiverem aí no teste de vocês Beleza, pessoal? Isso é praticamente o conteúdo desse vídeo Mas é uma dica extra que eu deixo para vocês Se você passou dessa fase Você vai para a terceira fase Que é uma fase onde você vai ver Se você se encaixa dentro dos princípios da empresa Depois, às vezes, tem uma quarta fase Que é um teste psicológico ali, né? Uma coisa bem detran, assim, digamos O que eu diria para vocês Nessa terceira fase, pessoal Ou na quarta É que vocês usem o Glassdoor Para entender o que eles pedem E, pessoal, vão no site dessas empresas Que vocês estão ali Fazendo o processo seletivo E leiam a parte sobre nós Entendam quais são os princípios da empresa Para ver se aquilo ali Realmente se encaixa com a tua personalidade E se não se encaixar, pessoal Tente se encaixar com a tua personalidade Pelo menos no momento da entrevista, né? Seja você mesmo Sim, seja você mesmo Mas destaque pontos positivos teus Que tem a ver com os princípios E com as bases da empresa Em que você está trabalhando É muito legal você saber isso Porque demonstra que você estudou Além do teu conteúdo Também a empresa E isso para um gestor Para uma pessoa que está te entrevistando Ali num segundo momento É legal porque ele fala assim Olha, realmente essa pessoa tem interesse Em estar participando dessa empresa Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido Esse tipo de vídeo Se ficou algum barulho aí no fundo Peço perdão para vocês Porque eu estou aqui No décimo segundo andar Mas tem uma rua bem aqui na lateral E eu fechei todas as janelas Para tentar gravar o vídeo Estou tentando utilizar toda a luz externa Porque eu não tive como trazer O meu equipamento Eu até tentei Mas como eu vou ficar aqui Praticamente um mês A minha mala de 10kg Já veio muito cheia de coisas Então não deu realmente para trazer Eu estou até improvisando um tripé aqui Mas espero que vocês tenham gostado Porque a gente vai tentar gravar Mais vídeos aí para vocês Sei que estou um pouco ausente do canal E a gente se vê aí Na próxima semana Valeu, fui! Tchau